Fala galera, beleza? Esse vídeo não vai ser com edição, não vai ser com nada, tá? Eu tô até de óculos, eu tava saindo pra ir pro serviço, hoje é sábado, mas eu trabalho até às 8. E galera, simplesmente saiu as figurinhas extras vazadas e eu resolvi tá trazendo pra vocês aqui, agora em primeira mão, tá? A primeira imagem que vocês estão vendo agora no vídeo são das figurinhas da capa do álbum, né? Vocês podem ver que tem o logo da FIFA, tem o mascote, tem a taça, figurinhas duplas teremos, foi muita gente perguntou sobre as figurinhas duplas. E as figurinhas extras aí, vocês podem ver que tem todas as seleções campeãs aí em formato dourado do lado. Então, lembrando, as figurinhas serão brilhantes apenas nos cantos, tá? Do lado. Então, basicamente, é isso galera, eu tô saindo, eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais explicativo sobre cada uma delas. Tem mais imagens pra sair ainda, que não foi anunciada, não foi lançado, mas eu quis trazer em primeira mão pra vocês aqui, pra tá informando. Na hora que eu postei lá no grupo do WhatsApp, a galera choveu. Fala, ê, caramba, ê, saiu antes da hora, saiu antes da hora. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, tá? As figurinhas das seleções campeãs no formato bordado dourado aí e as primeiras figurinhas da página inicial confirmadas, tá? Temos alguns estádios também e falta muita coisa, galera, falta muita coisa pra sair. Então, eu peço pra vocês que se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, ativem o sininho pra não perder as próximas notificações do canal. E é isso aí, galera, partiu trabalhar, deixem o like, que depois vou responder todo mundo aqui, beleza? Um abraço, meu amor, fui, fiquem com Deus e até mais.